Jogando em casa, diante da torcida no ginásio do SESI, neste domingo, o Pato Basquete não conseguiu segurar a forte equipe do Minas, mas deu trabalho. A equipe paranaense organizou uma boa defensiva. No primeiro quarto ficou dois pontos atrás, 21 a 19. Não foi diferente no segundo, 19 a 17 para o Minas. Mas no terceiro, o Pato cansa, comete mais erros na defesa e o Minas se distancia, 32 a 17. E no quarto, manteve a vantagem na pontuação 29 a 17. Placar final, Minas 101, Pato Basquete 70. O Minas é o terceiro na tabela de classificação do NBB, com 35 pontos. A próxima partida é contra o Mogi. E o Pato Basquete, décimo na tabela, joga a próxima partida contra o Rio Claro.